Bom, pessoal, quando vocês fizeram uma pergunta, só de levar o microfone que eles conseguirem fazer a gravação. Vou falar de atuária, risco, carreira e mercado. Atuária é uma área que, na verdade, no mundo, na maioria dos países desenvolvidos, não precisa de graduação. Então, você faz uma certificação profissional e se gabarita para ser atuária. Por exemplo, a SOA é uma das certificações. No Brasil, não. Não tem essa necessidade de graduação. Não só em atuária, em outras áreas também, contabilidade. Mas atuária, se você for olhar o conteúdo que precisa ser dominado, é o clássico conteúdo que qualquer profissional ou qual está ativo. Cálculo, estatística, probabilidade, cálculo numérico, álgebra linear, que eu chamo aquele bloco quante. Um bloco quante que todo quante tem. Engenheiro, físico, matemático, estatístico, atuário, economista, não tem tanto, mas tem tanto bastante. É aquele bloco universal, famoso ciclo básico quante. Eu até defendo aqui na USP que os pantes tivéssemos um ciclo básico universal. Todos nós tivéssemos domínio de estatística, probabilidade, cálculo, cálculo numérico, banco de dados, computação, álgebra linear, estrutura de dados. Com isso, você se vira no que você quiser na sua vida profissional. Tanto faz se vai ser uma empresa pequena, uma empresa grande, se você vai trabalhar no Bradesco, ou vai trabalhar num banco pequeno, ou vai trabalhar num fundo de investimentos, você vai usar banco de dados, vai usar modelo, vai usar estatística, vai usar mobilidade, ponto. Então, o profissional quante é um profissional extremamente versátil. E essa versatilidade, a maioria dos países, eles aproveitam essa versatilidade, não obrigando na graduação. Porque a graduação geralmente dá 4, 5 anos. E aí você faz física, o mercado de física não está tão bom, você faz uma certificação, aí você trabalha com atuário, 10, 15 anos depois, você faz outra certificação e trabalha na outra coisa depois. Com isso, você dá uma flexibilidade. É muito comum um profissional quante, daqui a pouco está trabalhando no mercado financeiro, daqui a pouco está trabalhando em uma empresa de processamento de sinal cardíaco, depois está trabalhando com uma empresa de análise de dados de consumo e assim sucessivamente. Não é o nosso caso. O Brasil é um país mais burocratizado, um país mais travado. Temos que fazer graduação, temos tudo. Tem vantagens também, você acaba tendo uma formação muito especializada. Eu, particularmente, acho que o indivíduo não quer essa trava na vida dele, ele quer liberdade de poder fazer outras coisas. Então, eu acho que o curso dele é ser mais flexibilizado. Com ciclo básico universal e a partir daí você se vira, você faz o que quiser. Ah, você gosta mais disso, faz mais aquilo, você procura o seu caminho. Todos são adultos, cada um sabe o que é a vida. Alguns gostam de topologia algébrica, então faz topologia algébrica, dois, três, quatro. O outro gosta de cálculo, faz cálculo 5, 6, 7, cálculo N. E assim, essencialmente. Mas não é a nossa tradição. Então, a atuária é uma graduação, embora o conteúdo universal e fundamental dela é o clássico, o opo quântico. Nós trabalhamos, prioritariamente, com risco e a nossa métrica fundamental é a probabilidade. É a métrica que a gente usa para medir essa palavra complexa que ela exige todo o tratamento. Se você conseguir, embora não saiba o que vai acontecer no futuro, você tem que ter uma medida hoje, do melhor a fazer hoje, para que o futuro seja o mais sustentável e confortável possível. Nós nunca saberemos o que vai acontecer no futuro, mas hoje podemos fazer coisas de tal forma que, alcançamos a maior estabilidade, conforto e sustentabilidade possível. A tragédia que teve lá em Los Angeles é um problema probabilístico também. Se eu posso facilmente comprar uma metralhadora, é provável que muitas pessoas tenham uma metralhadora. É provável que muitas pessoas tenham muitas armas. É provável, então, que, de tempos em tempos, alguém vai fazer aquela aula. Então, embora seja em termos humanos uma coisa triste, cruel, difícil de ver, cinquenta e tantas pessoas morrendo, quinhentas sendo machucadas, é um problema probabilístico. Se é fácil ter armas, é provável ter problemas nesse tipo de tempos em tempos. E você vai ver que, de tempos em tempos, ocorre esse tipo de fenómeno que aconteceu em Los Angeles. Da mesma forma, no Brasil, se é a facilidade de contrabando de armas, há facilidade de violência. E assim são. Então, nós calculamos a probabilidade, não com um olhar puramente matemático, também com um olhar econômico, social. A gente não pode só olhar a probabilidade como um processo que você põe em uma tabela, vai lá, calcula, acha a distribuição, acha o momento, um, dois, três, quatro. Não, a probabilidade é um processo de pesquisa, de estudo, para entender o processo que está por trás, que gera aquele fenômeno. E, outra palavra que eu quero falar, carreira. Profissional quante, em vez de pensar em atuar, afinal, eu gosto de pensar em profissional quante. Porque eu sou um quante também, fiz computação, mas já trabalhei com engenheiro biomédico, já trabalhei como programador, como engenheiro de software. profissional cardíaco, eu sou um quante clássico. Eu gosto disso. Depois do programa, eu não sei o que. O quante, o perfil profissional quante, ele tem um espaço de carreira gigantesco. Você pode estar, desde analisar o consumo de um produto básico, até o risco de uma operação financeira, até a análise de uma estratégia de investimento de uma indústria, em um outro catu, enfim, você tem espaço, conceitual, para fazer isso. Só que falta uma coisa, eu acho, na formação dos profissionais quante. E também é uma culpa das universidades brasileiras. A gente não dá muito espaço para vocês escolherem disciplinas. É muito difícil você fazer uma disciplina, você fica fora da sua grade. Você tem uma grade absolutamente travada, com 50, 60, 70 disciplinas, com pouquíssimo espaço para você escolher o que você quer na sua vida. Isso é uma característica do sistema imunicacional brasileiro, parece que está mudando um pouco, parece que o ensino médio já vai flexibilizar. Tem uma candidata reitora que está falando em flexibilizar o currículo, aleluia, mesmo que ela não seja, se ela vai ser eleita ou não, não sei, eu vou fazer campanha, mas que os outros também absorvam essa proposta, essa flexibilização importante para a vida de vocês. É, como é, cada um de vocês sabe o que quer na vida, sabe para onde quer ir, não serei eu que vou definir quando você vai. Você tem que ter o bloco quante clássico, esse não dá para negociar. Aí vamos lá, todo mundo junto. Cálculo, estatística, probabilidade de cálculo numérico, árvore de árvore, computação, mobilidade. Isso aí não tem para discutir, tem que ter. E sem isso, qualquer outra coisa mais sofisticada vai ser difícil de ter feito. Então a carreira tem, você pode estar, você vai estar em um espaço gigantesco de atuação. E a demanda é muito grande. Chega ao ponto de ter instituições que não conseguem como fechar a turma de estagiários de TI. Vem o diretor, um dia lá na UFER, o Paulo, o nome da empresa, ele ficou chateadíssimo que ele não conseguiu fechar a turma lá de... Ele tinha 15 vagas, não conseguiu. O outro banco já tinha levado uns 50. E a demanda... Por que esse profissional tem uma demanda muito grande? Porque alguém sabe resolver problemas, fazer contas, organizar dados, fazer tabelas, fazer estimativas. E a partir dessas estimativas, vai se tirar conclusões. Aí, nós como universidade, nesse aspecto em particular, eu acho que a gente está falhando. A gente acaba focando, forçando vocês a conhecer a integral de água tangente de X. A gente força vocês a detalhe do detalhe do detalhe. Esquece que tem certos elementos que são fundamentais que vocês terem, não só para a sua formação, mas para a sua vida. Todo mundo tinha que ter um pouquinho de contabilidade, um pouco de economia, um pouco de matemática financeira, entender como é que a sociedade funciona, entender coisas, questões que são estruturais em qualquer ambiente que vocês estejam. Mas nós, como universidade, não fazemos isso, infelizmente. Outras, as grandes universidades, muito fácil de dar espaço para o aluno, expandir os seus horizontes culturais. Eu espero que a gente consiga chegar a esse patamar um dia aqui. Mas, considerando a nossa estrutura, nós temos até uma fotografia que eu gosto muito aqui. Nós somos um país burocrático, com os meus alunos, com outros no meu atraso, com a proclacidade que eu vou ouvir. Nós somos um país burocrático, alta carga tributária, muito buraco na calçada. Não parece que muita gente que se machucou que tinha um buraco na calçada. Nós somos um país cheio de dilemas, e não são poucos, né? Mas, a geração de vocês tem condição de mudar isso. A minha geração não conseguiu. O peso burocrático, o tributário, continua aí. A burocracia continua. Só um exemplo que eu gosto de falar sempre. A universidade, a USP é uma das maiores universidades do mundo, somos 6 mil doutores. E os nossos processos são as pastas em papel, assim, a gente pega. Ainda satis, a pasta de papel. O processo de contratação está em uma pasta de papel amarelo. A cada nova coisa que acontece na minha carreira, eu vou colocando folhas nessa pasta. Já está, tem uns dois quilos a pasta. E a pasta circula, o papel tobrado, as pontinhas do papel estão todas tortuas. Pleno século XXI, o ser humano já consegue colocar robô em cometa, vocês viram? O ser humano não conseguiu mandar um robô para um cometa. Aí o cometa passou no passado até, foi fotografado o robô dentro do cometa. Não tem o final de eu, daqui a alguns anos, o robô vai dar tchauzinho para o fotógrafo. Mas, ainda não está no desse ponto. Eu acho que a geração de vocês tem um espaço para mudar isso, brutal. E o espaço vai ser tecnológico. Vocês vão ter que ter um domínio tecnológico. Não tem jeito. Mesmo que você seja mais teórico, você vai ter que gostar um pouquinho do computador, você vai ter que saber usar softwares, saber programar, e bem, porque por aí vai ter uma mudança. Não é à toa que na Finlândia, por exemplo, criança e já vai ter que programar com o computador. Porque ali tem um espaço para você desenvolver o que foi. Tem a tese que daqui a 10 anos, cada pessoa vai ter um robô em casa, você vai programar ele para fazer café da manhã, e você vai acordar, o seu café está pronto. Vai ter um robôzinho lá. Já tem, na verdade. Deixa eu colocar uma foto aqui. Opa, o que aconteceu? Já tem o robôzinho para levar o café. Mas daqui a pouco vai ter robô para fazer o seu café com a sapona, a manhã dele. É uma questão de tempo, mano. O cara não me resumiu até a vez. Acho que vou lá. É uma questão de tempo isso. Não vai ser daqui a 50 anos, não. Vai ser logo. E vocês têm condição de criar isso, né? Vocês têm condição de inventar coisas que nós nem pensamos que era possível. Então, quando toda vez que eu passo um prédio, eu vejo alguém pendurado lá lavando uma janela, no século XXI, um ser humano pendurado numa corda, lavando janela, o que você me inventou um robô para lavar janela? Concorda? Vocês falharam alguma coisa aí? E mesmo que eu vou falar para a janela. Como que vai assistir? Estou colocando, desculpe a minha diferença. Eu estou fazendo uma coisa errada. É, você tem... Isso aqui do lado... Acho que é aqui que eu vou colocar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não nós somos burocratizados. Nós demoramos muito para fazer as coisas, e também temos que fazer uma auto-crítica. Até que ponto a culpa é do outro, até que ponto eu também não tenho que mudar. Até que ponto a luz não tem que mudar a sua estrutura, até que ponto as nossas disciplinas não tem que ser mais pensíveis, até que ponto você já sabe integrar a ordem tangente de X. Aliás, dá para fazer integradas, não é que dá para integrar a gente? Ou só numérico? Alguém sabe o que é que é só numérico? Dá para fazer ou só numérico? Dá para fazer. Analíticamente? Hoje eu vou tentar. Então nós temos muita probabilidade estatística, modelos matemáticos, soluções computacionais que nos viabilizam, atuar é uma ciência social aplicada, então nós precisamos pegar os nossos modelos e colocá-los no mundo, para os bancos, seguradoras, investidores, fundos de pensão, usar esses modelos. É igual com o engenheiro, o engenheiro faz um modelo, para ele é o projeto de algo que ele vai colocar no mundo, vai virar um objeto, vai virar um circuito, vai virar um robô. O atuário faz modelo para colocar esse modelo para ser usado por alguém em algum lugar. A nossa rainha, com certeza, é a matemática, porque a grande rainha da ciência é a matemática. Quem não acha, é porque não entende o que é matemática. Aí é a rainha. Aí tem as princesas, tem a teoria econômica, tem a computação, são princesas muito famosas, muito elegantes, mas são princesas, não são a rainha. A nossa rainha vai continuar sendo a matemática. E, claro, temos necessidade de bons conhecimentos na área de regulação, porque o que nós fazemos tem normas e leis que precisamos respeitar, tem todos os agentes que regulam o sistema que nós desenvolvemos, como a SUSEF, a CVM, o Banco Central, a MDS. O que nós fazemos não pode ser feito de qualquer jeito, tem restrições jurídicas. É igual arquiteto, o arquiteto não pode fazer qualquer prédio de qualquer jeito, porque no lugar que ele vai construir o prédio tem regras, tem limites, tem espaços que ele tem que respeitar. Nós também. Nós temos uma regulação que tem que ser considerada no nosso modelo. E temos também uma outra princesa que nos ajuda muito que é a contabilidade. mas tirando a matemática, o resto tudo é princesa. A única rainha nossa é a matemática. Aí nós, como latinos, essa fotografia eu acho muito interessante. Eu gosto da fotografia. O sol lindo lá atrás, todo mundo passeando, lindo, ver o pôr do sol, só que se esqueceu de olhar o seu risco. Esqueceu que não siga a manada sempre. olha antes, se um está seguindo lá feliz para o abismo, cuidado, olha com cuidado se você também não está indo. É uma tendência ancestral nossa, só que desde o ser humano, mais ou menos, nossos ancestrais estão na Terra há uns 300 mil anos, aproximadamente. O homo sapiens. Os hominídeos já estão há uns 3 milhões, 2 milhões e meio de anos. Com os 200 mil anos, eles ficaram na África. Com os 80, 100 mil anos, eles começaram a andar pelo mundo. E aí a agricultura tem uns 15, 20 mil anos. Então, o que nós somos aqui, mais ou menos? Tem uns 10 mil anos. 300 mil, a gente não era, a gente ficava lá na África tratando piolho uns dos outros e morando embaixo das árvores. A velocidade, nos últimos décadas, aumentou muito. Se você vai nos últimos 300 mil anos, que nós estamos na Terra, nas últimas décadas, nós fizemos muita coisa. as condições tecnológicas para vocês fazerem muito mais do que já fizemos. Já fizemos muito, mas o que poderá ser feito é muito maior do que o que já foi feito. Não tenho nenhuma dúvida disso. A qualificação das pessoas hoje é acessível. Você tem, você consegue comprar por mil reais pagando 48 prestações um computador que tem uma capacidade de processamento muito maior que um supercomputador da década de 50. Um supercomputador da década de 50 tinha menos capacidade de memória que esse equipamento aqui e ocupava duas salas dessa pelo menos. Só de válvula gastaria energia para uma cidade de 10 mil habitantes. Então, hoje vocês têm um espaço de desenvolvimento brutal. não abram a mente. Não fiquem achando que o que a gente faz aqui no Brasil é o que está sendo feito no mundo. O mundo tem coisas interessantíssimas acontecendo que nós não estamos incorporando aqui dentro. Está saindo um monte de gente das universidades fazendo coisas que a gente nem imagina que é possível. e na prática quem faz um grande passo um grande avanço é o pessoal que sai da universidade cheio de sonhos e desejos cheio de vontade cheio de inovações tenta. Hoje vocês vão ter acesso a muita coisa disponível. Então, não tenham não tenham não fiquem só fazendo listinha de exercício não. Listinha de exercício importante façam a lista de exercício estudem façam a prova de leitinha mas comecem a procurar novos caminhos comecem a desenvolver tecnologia comecem vai lá na fé a ver umas disciplinas como o vídeo vai lá na fé para entender um pouco de sociologia abra abra-se para o mundo perfeito? Não fica seguindo a tradição histórica brasileira da mediocridade porque olha se você segue você cai e nove e nove eu sempre olho essa foto aqui é a foto daquela tragédia que aconteceu no Rio Friburgo o Brasil tem essa mania qual é a ideia dessa foto? embaixo aí é rocha impermeável todo mundo sabe disso a camada a camada de terra tem poucos metros deve chegar no máximo 12 18 20 talvez o que acontece quando você põe muita água na terra numa inclinação vira o que? vira água e terra vira papinho não é? pudim o que aconteceu com essa água e terra? escorreu um monte de gente sofreu morreu não era óbvio aliás era conhecido isso há um ver então Pedro sabia por que que nós não fizemos organização de gestão desse risco? concorda? foi uma missão óbvia ah professor da Lousa tem doutorado não precisa nem ser professor da Lousa tem doutorado para saber isso concorda? nós erramos demais nós somos um país maravilhoso cheio de potencial só que o nosso problema não está no nosso potencial está no nosso a probabilidade de nós errarmos enxerga demais porque o fundamento está sempre lá dentro se você olhar para o fundamento você vai ver você vai perceber a realidade das coisas você vai perceber o que é fundamental o que é fundamental e o que é sutil e circunstancial eu gosto de separar o mundo em duas coisas é o fundamento só vai escondido e a gente observa a circunstância e a gente ficar enebriado e hipnotizado pela circunstância a circunstância é só uma circunstância não é um fundamento quem trabalhou eu trabalhei um tempo em Brasília como consultor e aí está todo mundo apavorado com a corrupção em Brasília a corrupção em Brasília é um fundamento há muito tempo com os mecanismos de controle que por sorte foram desenvolvidos esses ossos que estão escondidos estão aparecendo graças a Deus porque é chegou num ponto incontrolável só com mecanismos de controle com gestão com pessoas qualificadas isso muda só assim a gente vai mudar o mundo só assim a gente vai gerenciar nossos riscos com pessoas qualificadas pessoas que entendam pessoas que abram a sua mente para outras coisas que não fique só pensando em lista de exercício abra-se vai para o FIFLEST faz a análise a estudos de sociologia vai na FED estudos de economia vai nas palestras nossas quem tem pouca disciplina de programação do seu público faz uma de programação ou optativa ou com ouvinte como tem cursos online hoje que eles podem fazer o número de coisas que eles podem fazer é gigantesco e nós temos que olhar sempre o fundamento das coisas não só circunstâncias perfeito? no longo prazo as coisas mudam e eu estou percebendo isso, está mudando estamos mudando pela primeira vez uma candidata reitora falou de flexibilizar tem uma mudança já é uma ideia já surgiu uma semente o fundamento tem vários formatos várias formas são difíceis de serem detectadas e eles podem mudar é isso que eu pedi está mudando a percepção que eu tenho é que a coisa está mudando a geração de vocês está conseguindo mudanças mais rápidas mais sólidas do que a nossa minha geração particularmente ela se manteve naquele status quo burocratizado e a geração de vocês é mais impetuosa vocês pensam mais em resultados eu acho ótimo a minha geração a gente oh professor fulano tem doutorado oh hoje vocês ah você tem doutorado ah legal que ideia concordar assim eu acho legal isso achou bom você tem que ver o que eu estou fazendo agora não que eu fiz há 10 anos atrás se eu não fiz nada concreto agora o que eu sou capaz de fazer agora o que eu estou contribuindo agora eu sei imediatista de vocês eu acho interessante o pessoal me clama ah não essa geração é muito imediatista eu acho bom a minha geração é mais laudatória e ficava oh vocês concordam que vocês são mais prazer isso é interessante eu não acho mal não eu percebo uma mudança na geração de vocês porque nós conseguimos mudar as coisas ao atuar quando a gente atua a gente muda o que era uma coisa antes muda depois se você olhar como eu sempre estou trabalhando com mobilidade eu não olho só dados eu olho também a história eu preciso estudar a história porque na história a análise histórica me dá as probabilidades de muitas coisas que eu faço hoje então se eu observando a história da humanidade a uma janela mais longa você percebe nitidamente que nós sempre lutamos pra melhorar nosso padrão de vida desde a África até o meu bisavô meu avô meu pai eu meus filhos etc é uma força humana isso e esse padrão pode ser diferente se cada um de nós percebermos isso acharmos isso necessário os fundamentos mudam ao longo do tempo sorte e sorte a história muda imagina se a história não mudasse porque toda uma história tem o grupo que perde e o grupo que ganha e o grupo que ganha está sempre querendo continuar ganhando e o grupo que perde não quer perder e aí o conflito surge e esse debate essa dialética vai mudando as estruturas temos um fundamento menos crianças só que eu só vou aqui com um exemplo é um fundamento da nossa história econômica não só brasileira mas mundial menos crianças nascendo então daqui a alguns anos vão ter menos universitários vão ter menos jovens menos estudos então nós temos que aproveitar esse volume de jovens atuais para mudar as nossas estratégias nossas estruturas sociais econômicas tecnológicas Natália Natália na mesma coisa o Natália está caindo teremos menos jovens daqui a 15, 20 anos vão ter mais gente idosa e vocês vão ter que fazer robôzinho para cuidar de todos o Japão já está fazendo isso já tem robô até poder ajudar o idoso cada geração pode entregar uma barra eu considero o processo histórico como uma corrida de bastão eu posso entregar para você um bastão bem entregue e aí você consegue ganhar corrida eu posso te entregar algumas bombinhas e a sua corrida vai ser uma corrida um pouco dolorosa nós temos algumas bombinhas que nós estamos passando para a próxima geração por exemplo dívida fiscal previdência a geração anterior está passando para a geração de vocês algumas bombas e nós de atual já sabemos precificar isso a gente sabe quanto que vai ser de bomba para a próxima hoje nós temos uma complexidade hoje qualquer coisa no mundo é gigantesca ali no caso é uma planta de metrô ali é uma estação ali é um tanque então nessa complexidade é que há muito espaço para o profissional plant e nós temos hoje tecnologia para controlar tudo nós temos necessidade de banidade para tudo nós precisamos fazer estatística para tudo a gente consegue hoje colocar drones para andando em uma fazenda analisando a quantidade de umidade em cada metro quadrado da fazenda a gente pode programar o drone para andar na fazenda e monitorar as pragas da plantação uma coisa que há 10 anos atrás não seria viável ou já é então embora não tenhamos uma complexidade os instrumentos para tratar essa complexidade é muito grande nós temos muitos instrumentos só que nós precisamos de gente qualificada fazendo isso procurando essas soluções nós precisamos de gente qualificada programando dones desenvolvendo robôs pensando em novas estratégias pensando em novas empresas criando novos produtos o nosso nó brasileiro é a gente não tem uma massa crítica que tem essa força mudança a gente precisa uma massa crítica maior embora as grandes universidades a USP a Unifesp a FGV o ITA algumas federais infelizmente não todas mas algumas algumas estaduais tem uma consegue mas o volume total é pouco o volume total de massa crítica para mudar nós temos que ter a massa crítica maior para que essa massa crítica vá para o mundo e mude isso trate essa complexidade e aí nós na universidade ao invés de termos esse olhar estratégico a gente força vocês a aprender um monte de coisa que vocês não querem aprender e não aprendem o que vocês querem e precisam aí é uma autocrítica minha também os riscos são partes são partes é uma parte integrante em tudo da vida do país infelizmente lá em Los Angeles era não era não dava para saber o que ia acontecer mas dava para calcular a probabilidade que aquilo ali é possível dada a facilidade de uma arma é uma tragédia que nós conseguimos pelo menos imaginar que é possível antecipar a probabilidade dela as coisas podem deslocar para lá para a esquerda ou para a direita dependendo da nossa dinâmica histórica sempre vai ter excessos nas pontas sempre vai ter um núcleo mais moderado no meio ali e aí chegamos a esse ponto o ponto da nosso peso histórico que não é pouco não é pouco mas eu acredito nas mudanças a gente está conseguindo eu já percebo sementes e aí temos a nossa loucacívia que a gente tem falado para vocês claro que fazer análise histórica no próprio momento da sua história é difícil mas fazendo uma análise comparada com a revolução industrial século XVII de hoje as mudanças que a revolução industrial trouxe no comportamento das pessoas na casa das pessoas na roupa que elas compravam nos produtos que elas compravam a energia carvão vapor máquinas se você olhar a história do século XVII XVIII até o meio de XIX você vai ver uma mudança gigantesca da revolução industrial mas se nós claro que teve abuso também toda mudança história é que tem abuso criança trabalhando morrendo muitas crianças por serem pequenas engraxar a máquina precisava entrar na máquina não conseguia escravar deslocar a criança muita criança foi esmagada estudar a história tem momentos que você fala meu Deus mas houve isso infelizmente houve todo grande movimento histórico tem lá seus abusos por sorte isso mudou perceberam que era uma loucura o que eles estavam fazendo e aí começaram a fazer gestão de risco e nós estamos no meio dessa revolução só que uma revolução tecnológica uma revolução computacional o número de coisas que vocês vão fazer é muito maior do número de coisas que já foi feita só que o que falta para nós é ter mais pessoas com vocês já temos isso e aí só que é só uma pequena parte que teremos no futuro daqui a pouco tempo vamos ter chip instalado no nosso corpo para detectar doença aí o meu chip vai falar vai passar mensagem no seu celular olha tem o excesso de proteína não sei o que no seu sangue dá uma olhada lá no seu médico é uma questão de tempo esse chip e-mail já tem essa aí na casa da e-mail mas tem outras empresas fazendo também é uma questão de tempo você tem um chip instalado no seu corpo para detectar doença se eu fosse colocar ela não é a nova tecnologia que o padre esteve só funcionizados computação engenharia é a nova tecnologia mas se a gente for pegar a lista de tudo que a tecnologia tem hoje é gigantesco e o número de coisas que vai ser criado aí é muito maior então que as coisas estão mudando obviamente perturbações e tensões existirão todo processo histórico tem perturbações e tensões faz parte do processo histórico mas no final a gente sempre dá um jeito a gente sempre acha a solução a humanidade a massa se você olha a macro história humana a gente sempre conseguiu resolver os nossos problemas e no caso particular da atuária ela está conseguindo oferecer soluções interessantíssimas na área de gestão de risco então a nossa profissão é a nossa função que é o que fazemos mas as outras profissões também vão conseguir achar soluções brilhantes e fantásticas perguntas carreira, mercado tem uma dúvida você comentou que a gente tem essa rigidez com relação a necessidade você comentou que tem essa rigidez muito grande com relação a necessidade da graduação eu por exemplo faço matemática aplicada aqui é realmente um fator limitante eu não a matemática aplicada é moderna porque vocês têm habilitações vocês têm habilitações a matemática aplicada já está no decípio já está mais moderna do que a hospitiba vocês têm as cinco habilitações no fio da manhã são quatro e no doutor são quatro então na verdade vocês já estão flexibilizados e agora vai ter uma habilitação ano que vem que é atuária é um fator realmente repetitante para a noção do mercado não sabe se o bloco aquele bloco quântico que é probabilidade estatística cálculo computação etc com esse bloco quântico você se vira em várias áreas do mercado financeiro mercado de capitais área de investimento você vai perceber que no final o raciocínio seu para resolver um problema a sua capacidade é pegar a informação analisar essa informação fazer inferências fazer achar distribuições modelar isso é o que é fundamental porque claro que essa habilidade ela vai estar inserida no ambiente esse ambiente você não vai ter conhecimento dele seu conhecimento vai ser mais conceitual mas rapidamente você vai ter condições de perceber entender e colocar isso em soluções objetivas é rápido o processo profissional voante é muito rápido para perceber essas diferenças esses vínculos não é à toa que as empresas correm atrás profissionais voante cada vez mais elas querem e a pessoa que vai ter ela tem um olhar mais simplificador um olhar mais objetivo a gente olha as variáveis você vê você tem uma x1, x2, x3 x3 representa 99% do problema y então você prioriza x3 você não vai ficar olhando x1, x2 você não tem esse sinológico o mesmo tipo para resolver muita coisa por isso acho que o bloco quante tinha que ser um ciclo básico para o nosso inteiro todo engenheiro fiz com a biblioteca com o dois anos quante para aí depois você escolhe o que você quer eu acho muito mais útil para o país para a vida de vocês para a carreira de vocês para o desejo de vocês porque ficaram quatro anos forçando a política eu gosto da estrutura americana você tem lá uns dois anos gerais muito fortes e depois você escolhe seu major eu quero estatística populacional eu quero risco de mercado eles cortam depois sua especialização mas primeiro você tem que ter musculatura primeiro você tem que ter aquela o básico que todos nós temos que ter é o que eu já falei várias vezes perguntas quem já está no mercado fazendo fazendo com a hora tem que abrir uma startup ótimo se tem outros alunos em alta na poli na ferra quer abrir lá na hidrão preto quer ter startup também comece a pensar nisso tem fontes de capital disponível no mercado para você abrir suas empresas só que você não pode chegar lá hoje eu tive uma ideia eu sonhei com uma você tem que chegar com algo concreto se junta lá você dois três amigos faz uma tecnologia bacana desenvolve um protótipo legal pode ser até feinho mas tem que ser inteligente e viável e aí vai lá você vai conseguir investir dois para fazer isso tem capital disponível na economia para investimento tecnológico o que está faltando é projeto interessante e vocês tem uma vantagem vocês não tem uma estrutura de custos muito alta geralmente vocês morrem nos pais ou se morrem em república é um quartinho pequenininho toma tango e come miojo vocês tem um custo baixo portanto vocês podem ficar lá um ano um ano e meio lá desenvolvendo tecnologia pensando em coisas novas vocês não tem filho para criar supermercado adolescente para comandar o colégio vocês tem um espaço disponível maior para criar coisas que nós não conseguimos não pensamos que era possível então fiquem de olho nas fontes de financiamento de startup tem fonte de financiamento para startup falta projeto mas não tenta fazer sozinho não se junta com alguém da poli da férrea da física agência até a parte jurídica exatamente mexam-se quando estiver velhinho eu vou precisar do robô que vocês vão criar tem até agência aqui que a aventuria fez ali no setor de banco tem uma sala de palestras ali do lado do Santander então deixe o senhor quando estiver velhinho eu vou precisar do robô que vocês vão quer para me ajudar em uma é verdade alguém mais tem alguma pergunta vamos você me ajuda a escutar um livro para ele agora a gente vai escutar um livro sobre torneamento ótimo experimentos salão de 1 ou de 2 27 27 Danilo que era para se morto eu acho que você tem 27 risco na sua camisa depois você conta com a aplausos